De volta com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso, obrigado pela sua audiência, vamos juntos até duas e meia da tarde, nessa boa segunda-feira, depois da propaganda obrigatória, ou pelo menos dessa pausa aí, esse horário reservado, a gente tá de volta. Quero lembrar você que o nosso carneirinho vai te dar 100 reais em grana viva. Pra você que acompanha o Bande Cidade, pode levar aí 100 reais em grana viva, então fica de olho que eu trago pra você daqui a pouquinho a sua participação ao vivo. Fechado? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem, gente, eu não tenho, falei pra você, eu não tenho nem roupa pra isso, mas é porque o BRT meio que tá funcionando. Acho que eu vou dar um rolê de BRT hoje. Já que você vai, eu sei, vou sair lá do Parque Ateneu e vou até lá no Paulo Garcia pra dar um rolê. Sabe quem é que tá lá pra saber como é que tá a movimentação nas plataformas do BRT? Leonardo Miguel, que já deu a voltinha dele de BRT. Ô Leonardo, eu tinha muita dúvida, quer dizer, eu tenho muitas perguntas pra fazer. Uma delas é o que os usuários estão achando desse novo transporte, eu imagino que todo mundo é feliz. E se as informações aí são satisfatórias, né? Se é fácil de entender pra onde vai, como vai, conta pra gente como é que tá o clima aí em uma dessas estações, em qual estação você tá de volta aqui no nosso Bande Cidade. Vamos lá. Olha, Paulo, eu estou aqui na estação Pitanga. Por que que eu escolhi essa estação do BRT pra poder entrar ao vivo com vocês? Porque aqui é onde acontece a conexão do BRT Norte-Sul com o BRT Leste-Oeste, que é o Eixo Anhanguera. O BRT Anhanguera que cruza aqui na Avenida Goiás com a Avenida Anhanguera. E aí o usuário que desce no Eixo Anhanguera, na estação 7 e também na estação 8, pode vir para a estação Pitanga, que é esta daqui do BRT, pra poder acessar outras partes da cidade. E aqui, olha só, como você falou, informação, aqui é o que não falta. Isso porque, além de ter aqui, olha só, os painéis em cada plataforma, aqui, por exemplo, indica que a linha NS1, inclusive essa linha, Paulo, ela copia modelos de linha do metrô. Então, nos metrôs que já existem no país. Então, aqui, olha só, NS1, Terminal Paulo Garcia, tempo aproximado para o usuário saber, 4 minutos, um tempo entre 4 e 5 minutos. Linha NS3, para quem vai embarcar nessa plataforma, Terminal Paulo Garcia, aproximadamente 20 minutos. Já para quem vai para o recanto do bosque, um tempo estimado de até 17 minutos. E aqui tem muito usuário, horário de almoço, muita gente que veio para cá agora, justamente, experimentar, às vezes, até pela primeira vez, o novo sistema. Você, tudo bem? Como você chama? Boa tarde. Oi, boa tarde, Gabriel. Gabriel, conta aqui para mim, o que você está achando desse novo sistema de transporte coletivo? Eu achei ótimo, achei bem integrado. É um processo de adaptação que todo mundo vai passar, tendo em vista de que muitas linhas foram retiradas, como a minha, que saía diretamente daqui para Vila Brasília. Não tem mais esse ônibus, mas é um processo de adaptação. E se foi alterado para a NS1, 2 e 3? NS1, 2 e 3, que vem aqui para o centro. Está vendo que eu aprendi, Paulo? Está vendo? Já aprendi, já decorei. E está gostando? Estou, estou gostando. Os ônibus são climatizados, são rápidos, então está bem interessante. Está certo. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo no Bande Cidade. E a senhora, está aqui pela primeira vez? O que está achando? Primeira vez, estou até perdida. Estou pela primeira vez, né? Já que começou a correr domingo, é a primeira vez, estou até perdida. A senhora vai daqui para onde? Vou para o Recanto Bosco. Por isso que eu falei para a moça, onde que pega aqui? Estou acostumado a 013, né? Quando a gente chega aqui, fica meio perdido. Mas foi muito bom isso aqui. Agora é tudo NS, com numeral. Tudo NS agora. Então está ali NS, meu ônibus falta agora, é só 15 minutos. Chegou os 15 minutos, chega ali a porta A, bom demais, né? Já pegou a informação, está vendo, Paulo? Aqui, a informação, como eu disse, é o que não falta. Aqui, por exemplo, em cima da porta de embarque, e tem também as portas de desembarque, olha só, aqui em forma onde o usuário está, ó. Tem todo o mapa do BRT, do trecho, todas as estações e também os terminais. Aqui, por exemplo, eu sei, olha só, qual é o próximo terminal que tem pela frente. Terminal Paulo Garcia. E aí, se eu for lá para o Recanto do Bosco, olha só, pode ir acompanhando o meu dedo aqui, ó. Eu sei quais estações eu vou poder parar. E cada estação, olha só, tem um nome em homenagem ao nosso cerrado, o Cerrado Goiano. Então, tem estação Cajá, Buriti, Baru, Babassu, Arueira, que são árvores nativas do nosso cerrado goiano. Vamos andar mais, vamos atravessar para o lado de lá, para mostrar a movimentação do outro lado da estação. Isso porque essas estações aqui do centro, elas são maiores do que as outras, viu, Paulo? Ela tem uma extensão muito maior do que as outras, justamente para fazer essa integração com o BRT do eixo Ayanguera. E ali, olha só, tem um usuário ali também aguardando aqui para embarcar. Vamos saber para onde vão esses usuários aqui. Aqui a gente já tem o painel ali na frente, que mostra justamente para onde vão essas pessoas que aqui estão. Ali, Terminal Veiga Jardim, um tempo de 18 minutos. Lembrando que essa conexão do Terminal Veiga Jardim, Paulo, é lá do trecho 1, que ainda não está pronto, né? O corredor não está pronto, segundo o próprio presidente da CMTC falou isso em entrevista gravada para a gente, para o Bande Cidade, de que as licitações vão começar a ser feitas para o início do trecho 1. Mas o usuário não vai ficar de fora. Enquanto as obras não ficam prontas do corredor preferencial do ônibus, eles vão poder acessar, já experimentar o trecho 1 até o Terminal Veiga Jardim. Passando pelo Terminal Cruzeiro, passando pela região ali do Parque Amazonas, passando também, inclusive, no Terminal da Vila Brasília, que inclusive, quando o trecho 1 ficar pronto, ele vai passar a se chamar Terminal Correios. Ou seja, ele vai mudar de lugar, o ônibus não vai mais descer até o Terminal Vila Brasília, ele vai seguir reto ali pela 4ª Radial, Avenida Rio Verde, passando ali no Terminal Correios, depois Terminal Cruzeiro, até chegar no Terminal Veiga Jardim. Mas isso é um sonho, né? Quando tudo ficar pronto. Enquanto isso, o usuário está aqui experimentando o sistema. Gostou do sistema? Está aprovado? Eu acho que não está não, irmão, porque eles botaram NC1, S2... Para que essa sigra? Mudou, né? É, mudou. Para que essa sigra? Aí agora o senhor vai buscar essa informação, foram siglas, né? Que foram criadas, como eu disse, aqui vou repetir aqui para o usuário, já copiando sistemas de metrô, de metrôs que já existem no país. Então ali, olha só, vai mostrando lá para a gente no painel, NS1, agora Terminal Veiga Jardim. Você vai para onde? Vou lá para o Terminal do Veiga. Veiga Jardim. Então o seu ônibus, ele vai estar escrito NS1 lá na frente. Então é aqui mesmo que o senhor vai esperar. E o 07, que não tem mais, como é que vai vir de lá para cá? Que vai lá para o terminal lá para a rodoviária, a Feira Ripe vai e volta. Ó, eu experimentei, saí lá do Terminal Isidória, fui até o Terminal Paulo Garcia lá na rodoviária. É o NS1, 2 e 3 que faz esse trajeto também de volta. Ou seja, são os mesmos números que vêm, são os mesmos que vão. E aí, agora vai experimentar pela primeira vez. É, e a linha do 07 que vem de lá, que vem para a rodoviária, não vem mais, que não tem hilo mais. Dia domingo quase não tem ônibus, nem sabe nem domingo que eles tiram. Como é que vai fazer para as pessoas virem aqui na Feira Ripe, na rodoviária pegar ônibus para desembarcar, para viajar? Como é que faz? Não tem a linha, hein? Tá certo. Tem usuário que ainda está adaptando ao novo sistema, está conhecendo pela primeira vez. Então acaba que fica perdido. Mas para esses que estão perdidos, viu Paulo? Tem uma equipe ali, olha só, pessoal de verdinho, da cor do ônibus. Então é só procurar o pessoal que está de camiseta verde. Eles estão aqui justamente para orientar, estão com o mapa na mão. Então o usuário tem acesso a esse mapa e nele ele consegue se localizar e saber qual é a linha que ele vai utilizar. Eu sigo daqui acompanhando a movimentação do primeiro dia útil do BRT Norte Sul aqui na capital. Com você, Paulo. Tá certo, Léo. Acho que ficou bem explicado aí o Léo contando para a gente, mostrando. Me parece que tem bastante informação. É claro que nesse começo as pessoas vão ter dificuldade mesmo até se acostumarem. Ô, Léo, vamos ver se daqui a pouquinho a gente volta com o Léo. Eu sei que na reportagem o Léo já foi de um trecho a outro, mas vamos escolher um trecho aí. Desculpa, para o Léo fazer essa viagem e a gente acompanhar o que os usuários estão achando dentro do próprio BRT, viu, Léo? Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo direto de uma estação. É novidade, né, gente? Obrigado, Léo. É novidade, né? A gente espera que melhore a vida dos usuários do transporte coletivo. Mas são muitas dúvidas, né? O pessoal querendo saber como é que vai ficar a partir de agora, enfim. Vamos continuar acompanhando. Daqui a pouquinho eu volto com o Léo dentro de um BRT para fazer essa viagem, tá? Fala, meu filho! Atenção, meu povo! Ó! Carneirinho na tela! Vale para você 100 reais em grana viva. Anota aí 1,19. Ele tá que tá, hein? Valendo 100zão para você. Meu povo, as instalações de placas solares têm crescido aqui no Brasil, principalmente por conta da economia na conta de luz. Quem tem sabe que a economia é garantida. Mas para evitar acidentes é preciso ter atenção. Os detalhes na reportagem. Em um país com sol o ano todo, fica cada vez mais comum encontrar painéis solares nos telhados. Quase 3 milhões de casas ou terrenos usam a tecnologia no Brasil. A casa do Augusto faz parte dessa estatística. Ele usa a energia para abastecer os dois carros elétricos que tem na garagem. E teve uma boa redução no valor da conta. Deu muito resultado porque, além da redução do custo inicial, nos permitiu usar aí um carro elétrico, outros itens que eu não tinha antes da energia solar. O Júlio foi o engenheiro responsável pela instalação. Antes de iniciar o orçamento, a gente analisa a estrutura de cada imóvel. O projeto que não é feito essa análise pode ocorrer negligências ou acidentes posteriores. A energia solar já representa 17% da matriz energética brasileira. A previsão é que em 2024 o setor cresça 26%, gerando a energia equivalente a três usinas de Itaipu. Crescimento que vem acompanhado de um alerta para quem quer ter essa energia limpa e sustentável em casa. O principal é a contratação de empresas certificadas e com mão de obra qualificada para a instalação. Tudo que a gente faz com análise preliminar de risco, nós minimizamos ou quase que deixamos os riscos de maneira mitigada para que não aconteça nenhum tipo de acidente. É só instalar a energia solar de maneira correta, você tem segurança, tem energia sustentável, energia limpa e é realmente uma excelente fonte de energia alternativa em todo o nosso futuro. É isso, né? Outro dia eu vi, agora os caras têm aí um aplicativo, isso já é uma realidade, um aplicativo que controla através de um jogo de espelhos com satélites, a luz do sol direcionada para regiões específicas da Terra. Tipo, aqui está de noite, então quem tem aí essa placa solar para carregar não consegue carregar porque está de noite. O cara através do aplicativo consegue direcionar um espelho que está em órbita ali, o espelho bota a luz solar para aquela região que está à noite para poder carregar. É uma realidade que já existe, né? É um negócio de doido. Daqui a pouquinho eu vou te contar uma história, porque dois caras foram presos, deu? Depois que se envolveram de uma confusão na saída de um clube lá em Caldas Novas. Raduguen, Roryuguen, Alec Fu, eles tentaram entrar por um portão e o cara falou, aí não é o portão não, ele falou, então toma essa aqui. Então falou, não sei o quê, depois eu volto e pego o cabelo e puxo e empurra de cá e cadeia e dente, olha lá, e briga e confusão, confusão. Então, eu vou te contar essa história daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí, eu e Carneirinho estamos esperando você, o nosso velho e bom combinado. É, ó, prato na mão, olho na televisão. A gente volta.